A droga está realmente dominando todo o país e aqui na cidade de Timor, no estado do Maranhão, o Fernando Cavalcante é preso sobre a acusação de ser um dos traficantes desta cidade. Não é a primeira vez que Fernando é preso. Eu posso comprovar minha inocência, a vizinhança todinha sabe, que eu não sou disso, não sou dessas coisas, nunca sou, nunca fui. Nunca te sinto preso? Nunca na minha vida. E de quem era a droga? É de um tal de Nen aí, que me acusou. E ele te deixou na tua casa essa droga? Ele deixou no quintal da vizinha. Eu estava lá em casa, lá no pão de dormir, aí a federal chegou lá, amarrou uns daqui de Timor, os polícias, aí já foram direto lá no quintal, aí bateram na porta da casa da vizinha e bateram lá em casa. Sim, mas por que não levaram outro vizinho teu? Te levaram por quê? Porque eu era colega dele, só que nós somos criados desde a infância, mas eu não tenho nada a ver com isso aí não, sou só um trabalhador. Trabalho do quê? Eu trabalho de ajudante e empreendedor, eu sou inocente, eu vou mentir, eu vou mentir pra quê? Tu é usuário então? Não. Tu não é usuário? Eu não sou usuário de nada, sou só trabalhador. Ninguém não sabia que essa droga estava escondida lá nesse lugar, ninguém. Só a federal e a polícia daqui? E eles foram certinho lá, e nem o mandato não tinha contra mim e nem ninguém, que eles entraram lá dentro da minha casa, ainda acabaram tudo ainda. Aí eu dormi pra mim, amarrar minha mulher pra mim pro meu serviço. Tu acha que a polícia não tem mandato? A polícia vai de graça assim? Rapaz, ela vai, porque foi direto onde estava a droga, eu não sou suja. A polícia é esperta, sabe até onde está a droga guardada, né? Amarrar aí, quem falou foi ele. Ele quem? O dono, ele está preso, esse cara parece. É o dono, eu não. Se eu fosse o dono, eu confesso. Você é só um avião? Eu sou avião não, não sou nada não. Eu sou um trabalhador, eu lhe juro toda a sinceridade do mundo. A prisão de Fernando pela Federal e pela Polícia Civil e Militar do Estado do Maranhão da Lente e toda a tela da TV Atena 10.